Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim contar mais um investimento de jogo NFT que eu fiz e acabei de fazer mais um pouco, confesso, acabei de fazer mais um pouco. O jogo em si é um jogo de clique, ok? Jogo de clique vocês sabem que tem seus riscos, eu já lucrei muito com jogo de clique, mas muito cuidado, aqui não é uma dica de investimento, eu estou mostrando meus investimentos. Na verdade eu entrei nesse jogo com o lucro que eu obtive em cima de outro jogo, então vocês sabem, jogo NFT é alto risco e sim, está me dando um resultado, está me dando um resultado esse jogo que é o Crypto Rockets. Basicamente é um jogo de clique que você pode dar um clique por dia pra coletar a sua recompensa. Eu tenho duas naves épicas, como vocês podem ver aqui, duas naves épicas, eu tenho três naves raras, duas incomuns e três comuns, ok? É um jogo que já existe há um certo tempo, eu entrei na pré-venda, ok? Eu entrei nesse jogo na pré-venda e esse daqui é o token deles, é o Crypto Rockets, é o C-Rocket. Caso você queira entrar no site, pra você não cair no scam, eu vou deixar o link do site na descrição. Hoje a moeda deu um pump e saiu de 0.06 para 0.0, quase 0, é, bateu 0.08, 0.08 e estabilizou aqui no 0.075. Sim, eu ia gravar esse vídeo ontem pra vocês, mas acabei não gravando e eles lançaram uma nova caixa, ok? É a caixa Box of Nua, ok? Nua. Porém, ontem eu comprei também essa caixa aqui que era a edição especial de ontem, que é a Box of Mars, ok? Eu comprei cinco dessa caixa, atualmente é essa Box of Nua, ok? Que é a caixa atual. Mas vamos lá, Solão, tô meio confuso, como é que faz pra entrar? Primeira coisa que você vai fazer é comprar C-Rockets. Aí aqui no Crypto Rockets, você vem nessa aba de depósito e deposita a quantidade de tokens que você quer para abrir as caixas. Essa caixa custa 500 C-Rockets. Na cotação atual, 500 C-Rockets dá mais ou menos 37 dólares. Então podemos dizer sim que é um investimento de baixo custo, ok? 37 dólares dá ali na casa dos cento e poucos reais. Vamos tentar ter sorte aqui na abertura dessas caixas. No total, então, temos seis caixas para abrirmos. Vamos começar abrindo essas daqui, Box of Mars, ok? Nessa caixa, se eu não me engano, a gente tem... Ah, veio raro. Se eu não me engano, essas caixas são 60% de chance raro, 30% épico e 10% lendário. Se eu não me engano, é isso. Quando eu comprei, tava lá. Bora, lendário, lendário, lendário. Lendário, é isso. Ganhamos o lendário. God, God. Vamos lá, mais um lendário. Mais um lendário épico, ok? Ganhamos o raro, o épico, o lendário. Tranquilo. O raro é o pior nessa caixa aqui em questão, ok? O raro é o piorzinho. Não tem como vir comum nessa caixa. Exatamente igual a Box of Nua, ok? Essa caixa também não tem como vir comum e nem incomum. Começa aqui no raro e depois vai indo pro lendário. Vamos abrir agora de uma vez essa Box of Mars. Só pra ver o que a gente vai vir. Veio rarinho. E vamos abrir a última caixa agora, lendário épico. Tá bom, tá bom. Mano, totalizando, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 naves. Uma vez por dia, eu tenho que vir e clicar aqui em Start. Só que eu tenho um custo de 2 C-Rockets por dia, ok? Então, se eu ainda não corri com 6 naves, eu vou precisar depositar mais um... Eu vou depositar uns 50 C-Rockets de uma vez. Tá aqui, já entrou 50 e vamos fazer a expedição. É muito simples, uma vez por dia, clica aqui. Eu realmente gosto de ter vários jogos aí na minha cartela de jogos pra ficar me dando um retorno diário muito bom. Ganhamos 40 C-Rockets, ou seja, a gente gastou 500 pra abrir essa caixa. 500 C-Rockets. Já voltou pra gente 40. Então, tipo, God. Tá ligado? God. A gente gastou 2, vamos lá, voltou 38. Ó, o raro agora ficou em terceiro. Vamos ver se é épico aqui. Mano, eu achei válido trazer esse vídeo aqui pra vocês porque eu tô querendo, literalmente, trazer vídeo de todos os meus investimentos pra vocês. Ok? Esse meu épico agora, 2. Ok? Ficou em segundo. Então, por mais que eu sei que vocês não gostam de jogo de clique, como vocês gostam de saber aonde eu estou investindo meu dinheiro, trouxe pra vocês isso daqui. Lembrando-se que não é uma dica de investimento. Leve esse vídeo como um entretenimento. Você vendo, abrindo umas caixas de foguetinho aqui e tudo mais. Perfeito? Estude o projeto antes de colocar o seu próprio dinheiro. Estude. Ande com suas próprias pernas. Se você quiser sacar logo de cara, depois que você farma, você vai ter que pagar 50% de taxa, mais uma fixe de fixe. Seria uma taxa fixa de 8%. Essa taxa fixa não tem como. Essa taxa fixa, eu acho que vai pra queima de touca, eu não sei exatamente. Porém, se você esperar 6 dias, você saca sem taxa extra nenhuma e só paga a taxa fixa, que seria 8%. E aqui também tem as estatísticas que cada raridade pode conter, de 1 a 3, de 1 a 3, de 1 a 3, o comum, sendo que o lendário 12 a 15, 12 a 15, 12 a 15. O nosso lendário veio 14, 13, 12. 14, 13, 12. Sendo que o mínimo é 12 e o máximo era 15. Então, tá ok. Eu tenho de todas as raridades aqui, inclusive os comuns. Tá bom, né? Ah, em breve teremos o Marketplace aqui também, ok? Onde vai dar pra comercializar as naves e também as caixas, pelo que eu entendi. Quando você tem uma caixa, se você quiser vender depois no Marketplace, vai dar. E aí vocês me perguntam, Ai, Saulão, eu não quero comprar essa caixa que é de uma edição limitada. Eu quero comprar a caixa padrão. Tem como? Aqui no seu inventário tem uma parte que mostra comprar um Rocket. Você clica aqui e aqui temos algumas caixas diferenciadas. Que é a Titanium, a Ruby já foi esgotada, não tem mais como, e a Gold. A Titanium custa 250 C-Rockets. Onde você tem aqui uma chance de 0,40 pegar o lendário, 1,2% épico, 5,6% raro, em comum 30% e comum 62%. Já na Gold é 56, 33, 8, 2 e 0,60. Então o investimento mínimo que dá pra você fazer pra entrar nesse jogo seria 250 C-Rockets. 250 C-Rockets na cotação atual, tá dando mais ou menos 18 dólares. 19 dólares. Vamos arredondar pra cima, 20 dólares. Mano, é um investimento muito baixo. É um investimento muito baixo. Eu tô muito, né, nos meus investimentos eu tô muito nessa, tá ligado? Eu dou vários tiros, eu vejo algum jogo ali que vai dar certo e torço pra dar certo realmente. Daqui 3 horas e pouco vai liberar o farm dos meus outros foguetes e todos os dias eu tenho que lembrar de vir aqui e dar um clique pelo menos. Então, manos, esse é mais um dos meus investimentos. É um jogo de clique, NFT. E tomara que dê super certo. Torçam pra que dê tudo certo pro Salão conseguir dar uma aprofitada muito boa. Meus lindos, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, hein? E se manda te dá alerta, volve a tua escultura.